Essa ponte, qual é que é a ponte? Essa ponte é o que? Terceira ponte é o nome dela Terceira ponte Divisa entre Vitória e Vila Velha Daqui então a gente sai de Vitória e vai para Vila Velha Terceira ponte, não tem mais pontes aqui? Pode-se vir de Vila Velha para Vitória Olha lá da Vila Velha Ah, mas que legal, cara, isso aqui Ali é Vila Velha, né? Os barcos passam aqui por baixo, Kiko, desse ponte Três pontes tem São três pontes até chegar lá Lá é o Convento da Penha, ali é o Infantaria, Marinha Quatro homens já queriam se jogar aqui da ponte Tá brincando para nadar lá? Não, mano, eu não sei Doido de novo? É um barco Olha, Naila Um barco Viu o barco, Naila? Ele quase se atirou, mano Nossa Ele achava que era o Superman, Marina Não, não era, não Era doido, né? Ele não achava que era o Superman E aí a Marinha Aqui é a Infantaria Porra, que pedra Olha aquele morro lá que legal, Kiko Olha aquele morro lá que legal, Kiko É naquele que a gente vai, né, Alisson? Lá em cima Lá em cima, Preto, a gente sobe Tá vendo lá? Ah, é? Olha os navios, né? Rápido, não pega quase que a gente vai dormir Que coisa Que coisa Caramba, que massa, cara Pô, parece imagem daqueles... Olha pra lá, olha pra lá Olha lá pra onde? Olha aqui O canal pra lá pro fundo Lá pro fundo é o outro Muito fofo Olha ali o... E o convento lá em cima A igreja que tem ali A igreja que tem ali na... Sim Ali em cima E aqui é o Morro do Moreno, ó Aqui tem a trilha pra nós subir É o convento A Marina já subiu Eu subi junto com meu pai Subiu? A minha tia quase gritou É? E aqui é a Vila Velha? Aqui já é a Vila Velha Ah, que legal, cara Aqui é infantaria Ah, que padrão infantaria A gente viu uma aranha gigante Desse tamanho aqui Na trilha? E ali é o... Aqui já é bonito, né? É o animal que mais eu tenho medo é a aranha, sabia? É o caranguejeira Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de nada